Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do TGOG aqui no canal do Zang Então, hoje vou ficar devendo um pouco da história pra vocês Porque a próxima parte da história é um pouquinho grande e eu tenho que fechar onde eu tenho que resumir ela Mas felizmente, quer dizer, graças a minha burrice Eu descobri que aquele mod de recrutar os monstros tá funcionando, então aqui eu já posso recrutar o Saigor Mas eu só vou recrutar esses monstros depois que eu fizer a caçada deles Pra ser justo né, não vou sair recrutando os monstros que eu nem caçei ainda Então assim que eu caçar o Saigor eu vou recrutar ele ali e Irengrad E como eu já tenho a Serp no exército do Heros, eu vou deixar o Saigor no exército do Trog Quando eu recrutar ele, que vai ser mais útil do que a Serp Aqui em Marenburgo também tem já a concessão que eu posso pegar o gigante Eu tenho aqui o Borgar, o titã é maluco O titã é louco Tá, vamos mexer aqui o Trog Vem pra cá, Trog Ataque essa cidade aqui Jessen Nem tem condição pra enfrentar a gente Vamos devastar pra quem agora? Serpente Curvo tá em 60 Então vamos devastar pro Curvo de novo Sim Ahn Vamos colocar agora em que? Hummm Não sei, não sei Crescimento Achei interessante Mas eu falei que queria liberar aqui Hummm Ahn Não dá pra liberar porque essa habilidade bloqueia essa Ahn Tudo bem, não tem problema Vamos colocar O que que você aqui faz? Dana de Estância, Força da Arma Vamos colocar pontos aqui então Não tem nem onde colocar mesmo Sou Tyr, eu vou mandar você vir até aqui Até aqui Quero que você recupere um pouco o seu exército aí que tá machucado Sim Heroson Eu já mexi você, né Já Terminei de povoado Vamos ignorar, só vamos construir Eita que agora tá Cada vez que eu jogo isso aqui tem um bug diferente Cada load é um bug diferente Agora tem Duas construções iguais, velho Como assim? Eu hein Tá muito bizarro Agora voltou esse aqui, eu posso construir de novo Na verdade Sei lá o que tá acontecendo Eu realmente não tenho ideia do que tá acontecendo Atala Backland Onde você tá agora? Porque você não tem mais cidade nenhuma Atala Backland, 0 cidades Seu exército tá escondido aqui Então você vai se matar em alguma cidade já já Então você vai se matar em alguma cidade já já Libertar Eu poderia atacar a Tempohoff E... Libertar a facção de Tempohoff né Pra lutar pra mim Aí eu uso ela como vassalo pra derrotar os outros vampiros Seria interessante fazer isso Tô pensando, acho que eu vou fazer isso Me falaram pra quebrar a vassalagem dos Skaven Pra ver se eles desbugam Eu vou deixar isso como vassalo gente Não tem problema nenhum pra mim Bugado ou não Continua sendo meu vassalo e tá me dando dinheiro Isabela vai lá atacar os anões Perdeu Cara, ela venceu Nossa, ela perdeu quase o exército inteiro pra fazer isso Usou uma esfera agora, tô indo pra cima de Kislevi Eu acho que é o único adversário Que eles tem forte agora aqui No velho mundo A Dalhard de Leonese Deve tá... Invadindo com Ronela A Dalhard de Leonese Invadindo com Ronela Talabecla foi destruída Menos uma província do Império Já foram várias Menos duas províncias do Império Já foram várias Já foram várias Sobrou alguma ainda velho Kislevi não faz parte do Império Eu acho que todas Já foram destruídas Caraca velho Acabou com o velho mundo já Praticamente Se a gente destruir os anões Aí já era Não tem quem segura Tá, o saquinho tá rolando lá Deixa eu ver se aqui mesmo A Dalhard está evadindo É, mas nem... De novo aqui duas funções bugadas Vamos construir qualquer uma Aí nem exército tem pra brigar com a gente Tá, então aqui nos vampiros agora Isabela, você tá muito machucada Mas deixa eu ver quantas cidades você tem Seis povoadas Seis povoadas Tá, você tem ali na montanha Ah Tipo assim é horrível Tá dois na montanha Três, quatro, cinco, seis ali em cima Ok Então vamos fazer o seguinte A gente vai seguir meu plano A gente vai vir até aqui 50% A gente vai acampar Quando o exército estiver cheio A gente vai atacar a Tempo Hoff Enquanto isso Heralds Você segue fazendo aí Suas devastações Os caves estão completamente perdidos Tá, o Corvo e o... O Corvo não quero pegar mais coisa pra ele, né? Então vou pegar pro Mastin agora Porque eu quero pegar os forços da arma Para as infantarias aí Ou taxa de pesquisa Seria interessante também Vamos pro Mastin, vai O Exterminador O Exterminador Skaibis são uma doença, um câncer e metástases São uma epidemia e nós somos a cura O Exterminador de novo? Os dois tributos são chamados Exterminador? É Sou o Senhor do deserto onde a minha palavra é lei Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra Ok Beleza, Heralds Você está extremamente forte Acho que o Monjo até falaram em um dos vídeos aí Ele tem mais força da arma que um mamute Já Vamos colocar a força da emboscada... Não, na real não, pera Eu falei que ia colocar aqui, né? Então, põe... Aqui, que melhora os guerreiros filmem Fica saqueando aí Suotir continua descendo aqui As ruínas tudo bonitas com os nossos altares dos deuses Assim fica bonito Ahn... Eu não sei o que colocar agora Vamos continuar verificando as ruínas, hein? Para que está lá... Está lá... Está lá... Está lá... Mas com certeza, esses que tem totem Tipo dos... Homem e Sfera ou do... Do... De nós, que os nossos, né? Não tem Skaven Porque quando eles colonizam esses totem saem Pelo menos eu acho, né? Ahn... Que pila de inverno... Isso é interessante... Melhorar você... Eu construí a obsidiana Atrás da criação... Vamos botar a obsidiana aí Para melhorar os nossos comércios ainda mais, velho Já está tudo bugado, velho... Socorro... Vai lançar um patch... Pelo menos no dia em que eu estou gravando Vai lançar um patch dia 21 É... Um patch aí que vai ter que corrigir algumas coisas no jogo Eu realmente espero que não atrapalhe a minha campanha Porque seria bem chato Eu ia ter que jogar tudo de novo, né? E... Com certeza... É... Não demora eu jogar tudo de novo Mas é chato, né? As coisas não vão acontecer da mesma forma duas vezes Então eu vou só passar... Essa rebelião aqui está muito bizarra, velho... Já está o exército inteiro morto Só que ela está bugada porque... Ela é uma rebelião dessa cidade grungzint Só que... O... Ela veio atacar o exército de Mussilon que estava aqui atrás Aí quando ela veio atacar esse exército de Mussilon que estava aqui atrás Ela ficou na aura da minha cidade E por ser uma rebelião, ela é minha inimiga E para sair da aura da cidade você tem que atacar Mas como ela não é minha rebelião, ela não vai me atacar Mas... Nossa, estou até com pena de que sleve Não serei eu que vou... Devastar, né? Mas... Tudo bem Pelo menos eles vão estar esperando a corrupção do caos pra mim No momento eu estou ocupado em conseguir mais vassalos Aqui o sleve devastou uma ruína ali pra mim Estou até pensando em fazer uma facção do Império como vassalo Mas aí isso não faz sentido nenhum Jamais que uma facção do Império ia aceitar ser vassalo de uma tribo nórsica Assim, o jogo ia deixar eu fazer isso, mas... Mas... Então, metal raro Vamos pegar... Menos armadura Porque velocidade eu não quero perder Esse selvagem Nasceu uma tribo de orques selvagens aqui Dubão Vamos ver se consigo fazer esse Dubão virar um vassalo meu Dubão, Dubão, Dubão Cadê você Dubão? Por que não aparecem eles, velho? Murilo Ihm... Rapaz... Sei lá Eu estou vendo eles do meu lado, eles não aparecem até as Dubão no Assega Então, está bom Tá, se esse agente Skaven veio pra Offenburg é porque tem Skaven aqui... então vamo lá Toque toque, mais uma vez vocês não tem guarnição para lutar comigo, mastinho nois O torneio do mastinho é muito legal, olha o vermelho vivo aqui, caraca, muito louco Eu posso ainda devastar mais um com mastinho sem causar penalidade nos outros ali Vamos colocar lutar ou morrer Essa aqui melhora as unidades salteadoras, a gente tem bastante, afinal temos atributos do dispensável e isso eu não posso largar Então eu estou achando que eles não estão montando exército nenhum Quantos povoados ainda tem esses Skavens? Cinco, caramba, como vocês tem tanto povoado Vamos vir para cá, tem alguém fazendo cerca nessas ruínas aqui então com certeza tem mais Skavens aqui Então deve ser um, dois, três, quatro, cinco Ou cinco aqui em cima Sei lá, sei que em algum lugar os Skavens estão crescendo ainda Eu até poderia já atacar vocês aqui né, essa guarnição aqui nem está tão grande Como que está a força da arma da facção da Isabela? Aparentemente bem fraca, eles devem ter só um exército mesmo Eles são aliados defensivos com os vampiros, então eu vou ter que lutar com as duas facções ao mesmo tempo E o Manfred tem três exércitos Eu não vou conseguir fazer isso agora não, vou ter que dar um time para conseguir trazer meus outros exércitos para cá Então vamos fazer o seguinte Ah, se bem que acho que a gente consegue bater em todo mundo aqui né, eu tenho quase certeza na real Vocês estão em guerra com quem esses vampiros aí? O que? Com os anões de Zulfbar Ok, ok Ahn... Será que o Asharg aceitaria ser meu assado? O que você quer dizer? O que? O que? O que? Muito menos Beleza, vai ter que ser na base da pancada né Eu preciso recrutar algum troll daqui Não porque eu não construí um negócio em lugar nenhum né Eu sou um gênio senhoras e senhores, eu ainda não construí um negócio de trolls Isso que dá quando você joga... Até falei isso acho que em algum vídeo já Que quando você joga super agressivo a campanha Você esquece de construir as coisas porque você não tem tempo Eu preciso... Vai até nível 5? O que é isso aqui? Ah, Guerreiros Firmers de Armageddon Tá Tem que sinceramente tirar isso aqui Mano, eu vou tirar não Ah, eu já tenho um lugar que dá pra recrutar mamute né É... É... Na verdade aqui em Campanha dos Salsas eu vou tirar essa aqui Vou... Construir o negócio dos trolls Que aí eu posso recrutar aqui na torre de crack já E aí pertinho Tá sutil Eu não te mexer ainda Eu vou te mandar vir aqui pra Norden Porque eu acho que tem Skaven ali Que tal os Skaven? Ah, agora apareceu Faxou encontrar a Dubão Um... Estamos no務ätster Um... 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 Um Amém. Kisler vai sair mesmo, pegar todas as ruínas. Esqueci de acelerar... As facções do Morghor são muito brancas. O bicho reflete no sol e no ícone. Não dá nem para enxergar. Nem sinal do Clamufuso até agora. Continuando aguarda. Vamos ir para Norden aqui. Uma saqueagem leve. Heros... Então vem para o forte com o Bronze. Nossos capelopes subiu de nível. Vamos colocar pele rígida. Mais velocidade, que é sempre bom. Enfim, essa área também para aumentar nossa renda. O exército deles não tem infantaria forte. Por isso que eu estou achando que eu vou conseguir bater em todos. De nenhum deles tem infantaria forte. Vamos entregar um pouquinho mais aqui na cidade. Acampa de novo aí. Sei lá. Ainda tem que fazer minhas caçadas. A campanha dos Sorrows. Agora vamos construir aqui... Tem que estar aparecendo duas construções de tudo. Está muito bugado isso aqui. O que está acontecendo? Constrói esse aqui. Constrói o ferido da chacina. Que eu vou precisar para recrutar o estocol de gelo. E lá se foi todo o meu dinheirinho. Eles começaram a montar algum exército aqui? Começaram. Eles vão começar a colonizar mais ruínas. Esse que é o problema. Eles têm quatro povoados. Vamos ver. Preciso cancelar alguma coisa para ver se é aqui embaixo. A gente tinha deixado ele construindo alguma coisa em algum lugar aqui. Aparentemente não. Só dos Trolls que eu não posso parar de construir agora. O chato vai ser se eles pular aqui para atacar eles e começar a colonizar Krakadrak, Krakash, Haviswak aqui, vai ser um saco para a gente Não tem dinheiro para verificar as ruínas, então aguenta aí Pelo menos se quis leve colonizar as ruínas eu vou saber que as ruínas não tem scaven Já é uma ajuda Acho que eu vou até subir com o Krakadrak antes de fazer esses vampiros ser meu vassalo Porque aí eu foco em uma única guerra, é melhor Aí eu vou lá e fico cercando a fossa infernal para eles não saírem de lá Enquanto a gente ataca as ruínas para os outros dois exércitos Pacto de inagressão, Kisleber? Não, não faça isso Aí você vai se envergonhar, né? Você tinha que estar aí lutando bravamente com seus ursos em campo de batalha e estar pedindo pacto de inagressão Se tem alguém que você tem que conversar é conhecer uma esfera que está aí à sua volta Um grupo, coração de pedra, transgressora estrangeira Por favor, seja bem-vindo, espalha corrupção para mim na minha província e está tudo certo Esqueci de desacelerar, droga Betrogue, vamos focar na guerra que a gente já está Ao invés de puxar outras guerras para cima da gente Então sobe lá Agora que eu já estou vendo a facção de Dubon no mapa Só para me ajudar um pouquinho, o telefone começa a tocar no meio da gravação Sempre bom Vamos procurar aqui esse aqui, que é dos cursos de construção A perguntação final, acho que eu nem vou colocar Mas vamos colocar, vai Tá, então o que eu ia fazer era ver a facção de Dubon Cadê Dubon? Dubon Ah, eles não podem ser o meu vassalo? Ah, agora eu fiquei chateado, hein Tá, seu tiro, seu magão livre, vamos colocar Mais um ponto de tempestade de chamas Aqui, reserva de meitos de magia E atacar Nordin Já vamos ocupar também, né Skavens, para variar Nesse aqui a gente vai formar um entreposto Vou reconstruir aí o porto Para você, ainda não vou colocar o cavalo Porque eu quero você só na carruagem Vamos colocar Tem só mamutes, né A gente não tem nada que melhora mais só os mamutes Hum Não mamutes Esse aqui é os mamutes Mas se eu colocar o de baixo O outro de cima vai cancelar Então vamos colocar Tem só salteadores normais, né Aqui se melhora piqueiros Aqui melhora os caçadores e salteadores Bárbaros salteadores Vamos colocar os caçadores aqui, vai Depois eu recruto alguns para o exército Nosso herói agora pode explorar as ruínas aí Não tem nada Ok, então eles não vieram para cá Hergig, duvido que eles estejam aqui também Mas vamos ver Hergig, duvido que eles estejam aqui também Heros, você vai vir até aqui Vai acampar Aqui parece o exército aí Aqui eu posso construir aqui agora Para eu recrutar, vamos ver O que eu preciso para evitar isso aqui Oferenda da guerra É, é só melhorar a função do oferenda da chacima Super tranquilo Enfim Espero que você chegue logo lá Porque eles estão com 5 unidades de exército Desde daqui a pouco eles vão sair colonizando Tudo aí Vai ser um saco Como você não sabe O Uberlador O Uberlador É, é só g 이야기 At기� звучo O Uberlador É, eu quero dizer Eu vou esquecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fazer o cerco naquela cidade, vamos melhorar aqui pro nível 2 o pântano das brumas, ainda não tem dinheiro pro outro ali, mas logo menos. Aguenta aí, Clamofoso, já já você é nosso. Olha, o Gringor está vivo ainda, isso é bom. Me sugeriram também nos comentários falar pro canal do Void pra fazer uma campanha do Void pra fazer uma campanha co-op. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o Archeon ou enfrentar ele para a gente causar a invasão do caos, peraí, e se essas tropas vassalagem não? Então a gente pode ajudar o Archeon a invadir o mundo ou ir contra ele, derrotar ele em combate e invadir sozinho. Então me digam nos comentários se vocês querem que eu ajude o Archeon ou se eu invado o mundo sozinho. Então a gente vai alcançar o próximo turno lá, então vamos fazer o seguinte, vamos vir até aqui, o Kislevi está ocupando tudo ali, atrapalhando minha corrupção. Péssima ideia, Kislevi, mesmo porque nem exército vocês têm, mas vamos lá vassalar essa galera aqui primeiro, o Suti vem para Eringrad aqui, que é capaz da gente ter que brigar com a catarina dele. Os Trolls aqui estão quase terminando de construir, daqui a pouco a gente vai poder recrutar Guerreiros Femir, Mama Antícora, inclusive Magos Femir, aí eu vou botar um Mago de Femir no exército do Heros, porque eu quero bastante Guerreiros Femir no exército dele. Kjarl, o luxurioso, um lobisomem com luxúria, vai entender. Caras a caraca e confederação com Zulpar. Paralheiros Femir no exército do Heros mas Na real eu nem sei se você vai dar a opção de vassalagem lá quando eu atacar a última cidade dos Skaven Porque eu não lembro se era o mod que eu tinha que fazer isso Que eu tirei ele porque por algum motivo ele atrapalhava na confederação, eu não sei bem porque Mas sei lá Eu espero que apareça, porque ia ser legal ter eles como vassalo Mas se não aparecer eu vou, como eu salvo antes da batalha né Eu vou lutar a batalha, se não aparecer a opção eu vou fechar o jogo Vou baixar esse mod só para vassalar eles e depois eu volto Prova de valor, mais guerreiros, vou colocar esse aqui para reduzir o tempo de construção Tá Heros, você não alcança lá agora né Não, mas você pode chegar perto Se eu atacar com o Throg, é bem provável que eles venham me atacar com a guarnição inteira Então vou esperar os dois exércitos chegarem perto É bem provável que eles tentem fugir Mas a gente vai estar aqui perto qualquer coisa Então vamos pegar um Demônio Nefasto Femir agora É do fogo, será do fogo? É, o Femir já arremessa Bola de fogo né, o nosso Heros Acho que seria legal ter um da sombra então Vamos colocar Esse aqui que dá mais velocidade Pô, era bem estiloso ó Tem unhas marrons Engarras marrons, sei lá Você já vai entrar aqui no exército do Femir O nosso Mago aqui ganhou um nível Vamos colocar aqui E aqui Beleza Próximo turno é a gente contra os Skaver Que bom que não deu tempo dele sair colonizando em outros lugares enquanto a gente voltava aqui Depois que eu, se eu consegui né Depois que a gente vassalar essa galera de Skaver É É Eu vou fazer a caçada do Saigur Para finalmente colocar ele no meu exército Já que eu estou perto do local de recrutamento Que eu realmente preciso de uma artilharia no exército do Trog E ajudar bastante Ainda mais um Saigur Que dá um dano absurdo Quanto mais monstros melhor Quanto maior a variedade deles mais legal ainda de fazer o exército E o exército do Trog tem que ser só monstros né Não esqueçam de me dizer nos comentários Se vocês querem que eu ajude o Arkham na invasão dele Ou se eu Vou fazer a minha própria invasão e lutar contra ele Então Por favor Coloquem aí Porque eu vou considerar a decisão de vocês Porque a maioria que fala alguma opção Eu vou considerar ela E não se preocupe se você queria que eu fizesse do outro jeito Quando eu fizer uma campanha do Ulfric algum dia Eu faço a outra opção né Então vamos supor Na do Trog eu ajudei o Caos Na do Ulfric eu vou fazer minha própria invasão e vou lutar contra o Caos por exemplo Então não se preocupem se a sua opção não foi escolhida Em qualquer outra campanha também Afinal a gente tem diversos senhores ai Pra Pra escolher o que fazer né Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos Cercar Fasferna E o controle agora Eu acho que eu vou até esperar pra recrutar uma torre Eu não acho que eles vão querer sair pra atacar a gente Vamos colocar o Heros aqui perto também Eu acho que o nosso Fimmer não vai chegar nesse turno né Enquanto ele não chega vamos deixar esse Scalpeloma no Heros do Heros O Heros fica saqueando ai Eu não precisaria nem lutar né Na real Eu tô pensando em fazer a resolução automática só pra ver se vai aparecer a opção de vassalagem Se não aparecer eu aviso vocês Tô pensando, tô pensando Tá eu vou fazer isso da resolução automática só pra ver se vai aparecer a opção de vassalagem Se não aparecer depois eu vou baixar o mod É É Antes de save né Aí eu vassalo eles na próxima parte então Só deixa eu testar Mas eu vou lutar né Não esqueça Não esquenta com isso Tá Não apareceu a opção de vassalagem Então É Eu vou encerrar esse vídeo por aqui gente Na próxima parte eu vou trazer com esse mod de vassalagem E eu vou testar né Se não der certo eu falo pra vocês na próxima parte Mas Não se esquenta que eu vou lutar a batalha Mesmo que Eu não consiga vassalar né Mas se tiver funcionando eu vou lutar a batalha pra vocês Ok, eu disse que ia acabar o vídeo né Mas Eu baixei o mod como eu disse que ia fazer E Eu testei e tá funcionando Então a gente vai lutar essa batalha aqui sem torre mesmo Pra eles não terem a chance de ir buscar nesse exército E eu vou dar play aqui porque eu tava passando o carro dos churros na rua E eu não quero que vocês escutem né Ok, começamos com 16 ventos de magia Nossa reforça vem da esquerda Então é daqui que a gente vai atacar Vamos tentar pegar um pouco mais de ventos de magia E eu não consegui, falei miseravelmente Tá, a gente vai atacar aqui na esquerda mesmo Por ser Skaven, vocês já sabem que eles vão ficar com aquela gracinha de ficar Colocando mais ratos no campo de batalha o tempo inteiro Então a gente vai deixar nossos lobos aqui atrás Grupo 1 Proteger nossos caçadores de azagaia Aqui Os caro pelos esperem aqui O drogue fica aqui Nosso mago fica aqui no meio da galera Pra não ser pego de surpresa também Bárbaros salteadores Vocês vão subir primeiro do muro Que vocês causam bastante dano Campeões salteadores muito bem vocês logo atrás, eles tem uma catapulta, duas catapultas versus deles né, então a gente vai usar a Serp para tirar ela de jogo o mais rápido possível, vamos colocar os bárbaros salteadores aqui, campeões salteadores acho que cabem os dois aqui, o resto só se aproxima aqui, espera, que a gente vai esperar a Serp chegar, enquanto a gente vai lotando o muro ali. Já tem alguma coisa tirando a gente que eu imagino que seja a torre né, deixa eu só verificar se é isso mesmo, cadê, torre, o alcance miserável hein, vem para cá então, vocês também vem para cá, sai do modo escaramuça, porque senão eles vão colocar os ratos aí atrás de vocês, se não ficar tudo bagunçado, todos os bárbaros salteadores já vão lá para frente, já estamos tomando tiro aqui de torre também né, vem para cá, Heros, traga seus scalpelobos aqui para frente também, suas unidades de projéteis, aglomera aqui com as nossas, caçadores salteadores montados aqui aqui, monstros aqui na frente, Serp vem para cá, para cá, para cá, para cá, invocaram lá os ratos em cima da gente, olha o lugar que eles invocam o rato, sério, o que que eles esperam conseguir aqui? Escaven é uma raça muito peculiar, eu não entendo a lógica dessas habilidades, pelo menos do jeito que a máquina usa né, Super RB ai! Tomamos bastante tiro aqui com nossos bárbaros salteadores da torre deles, mas está tranquilo, já estamos subindo ai na escada, nossa Serp já está a caminho lá também, daqui a pouco essa torre para de Esses ai não voltam para incomodar mais, então para de atirar gente Mas surgiu outro grupo aqui já Já deixou eu separar meus monstros aqui em um único grupo Com vocês... Com vocês... Com grupo 2 Vamos ali quebrar o portão Ignora isso, passa direto Estão tomando magia do engenheiro demonologista deles De volta, vou usar de normal aqui, vamos continuar botando a gente no muro De preferência atacando esse engenheiro demonologista, que vai mexer a paciência Vem! Vem! Agora é o nosso tempo! Chaos Marauders Sim! Vem! 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 Então serve para começar, baforado na catapulta, garrapece aí. Tá, destruiu uma, tá bom. É bom que a gente fica pelo menos causando um medo neles aqui. Ele não vai mandar atacar. Mais magias, infelizes em cima da gente. Mais um grupo de ratos para a gente matar. Vamos lá. Enquanto eles puderem invocar, acho que são oito invocações máximas que eles podem fazer. Então daqui a pouco acaba. E o engenheiro do monologista deles está quase morto. Destruímos o portão, então tá na hora da diversão aqui, vamos entrar. Trove já vai brigar com esse bicho aqui, Reza brigar com o outro. Escaupo e lobos também podem vir brigar aqui. Vou botar um em cada, que aí as abominações não vão ter chance. Será que acabou a gracinha de colocar rato no campo de batalha? O que que tem aqui? Corredores noturnos, Monde da Praga e Ogos de Roedores. É, realmente não dá para brincar com isso. Vamos jogar mais um babaforado aqui. Estão bem aglomerados, estão melhor para a gente. Ai minha filha, sopra aí. Estudimos mais uma. Venha um pouquinho longe enquanto você se recupera aí. Como é que está a batalha aqui? Vamos jogar um buff para a galera aí, trogue. Reros está aqui brigando na linha de frente contra uma bombinação infernal. Todo mundo que não entrou ainda pode entrar aí. Eu acho que eles não conseguem invocar mais ratos, mas eles estavam enganados. Tudo bem, tudo bem. Vamos continuar batendo neles aí. Vocês aqui que já venceram no muro podem descer. Espero que isso aqui não seja o dinheiro do monologista deles. Mas aparentemente não é, ainda bem. Eu acho que essa pintaria é um pouco agradável para esses monstros, hein. Bola de fogo na cara dele, trogue. Use o seu bônus aí. Os outros caipuladores aqui estão perdendo, mas a gente está ganhando, então eu não sei o que está acontecendo. O trogue está quase derrubando esse aqui. Já era. Os outros voedores agora estão tentando derrubar o trogue. Mal sabem eles que ele é o maior monstro que esse mundo já viu, né. Vamos lá dar mais um sopro naquela catapulta ali. A outra abominação está completamente perdida aqui no meio do combate. Eros está aqui brincando com umas rataiadas. Não é o Hagnar, né. Não, é outro escopio. Tem muito lobo aqui. Não, é outro escopio. Joga um vômito ali. Porque a galera quer voltar para brigar, então... Vamos dar um gostinho para eles, como é que vai ser. Esses caipuladores aqui que estão machucados, fica aqui atrás. Não quero que vocês sumam. Tá, a minha serp começou a apanhar muitos dos arqueiros dele, então eu vou tirar ele dali. A cavalaria pode vir aqui com tudo. Esses caipuladores podem até sair do portão, eu não vou chamar eles de volta. Todo mundo aqui nesses montes da praga. A gente segura esse exército, não tem como. É um lugar fechado ainda. Os preços pesados que eles tinham já morreram, então... Tá, todos os meus caçadores de asaga eram. Subam aqui no mundo. Vocês aqui vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Esqueci de tirar esses caipuladores do grupo. Esqueci de não querer ficar vindo atacar também. Eu acabei de perceber que eu nem usei magia na batalha, né? É... É quando tem muita unidade pra controlar, é complicado. Vai mais! Pera de volta! Agora é o momento! Vamo lá galera, vamo indo pra cima aqui, pelos dois lados. Que uma hora a gente vai cercar eles. Volte lá serve porque as unidades de projétil deles saíram. Nossos lobos podem entrar aqui ajudar agora. Agora não tem mais unidade de projétil para não ter mais invocações restantes para eles, então nós só vamos entrando aí e atacando todo mundo. Eu estou prontos, não quero perder eles. Vamos pegar essas atalhadas aqui que estão corajosas de enfrentar tudo isso de solteador sozinha. Sai da frente, rato maldito. O meu 6 continua indo vir, não para não. A gente perdeu essa batalha, 500 e eles vão perder 3.400. Ok, ta bem, ataca os mortais! Fica! Trolls vão lá na frente. Você veio brigar com catapulta. Acesse os mortais! Muita eles todos! Não é meu voto! Os trocadinhos se aproximando ali, esses outros voedores querem até correr já. Vitória para a gente. É, agora temos mais ratos com vassalos aí, gente. Vitória incontestável. Ok, então agora sim temos a opção aqui de subjugar para transformar em vassalos. Então, agora esses skates são nossos vassalos. Ganhamos o regimento renomado do Smaga-Almas, uma multiguereira. Um lendário destruidor, tanto do físico quanto do metafísico, aniquilando almas ao transformar inimigos em uma pasta irreconhecível. Caraca, é realmente um elefante pisar em você. Uma leve travada de costume no Trogue. Vamos botar mais um ponto aqui. Ah tá, vamos botar vários pontos aqui. Tipo, realmente é um negócio para você colocar ponto que não tem onde você colocar. Então é tudo aqui então. Beleza, então vamos acampar aqui. Nosso skatero subir de nível também, vamos colocar mais liderança. Para você mais força da arma. E agora sim, depois desse ser que eu vou encerrar o vídeo, gente. Então temos mais um vassalo aí para a nossa monarquia de gelo. O próximo vassalo que eu pretendo fazer é o Azag. Eu vou ir atacando o Kisleve. Vou chegar nas montanhas do Azag e vou transformar ele em vassalo. E depois a gente vai descer as montanhas em direção aos anões. Ou eu vou atacar com os vampiros primeiro. Eu vou pensar melhor no que eu vou fazer. Porque seria legal pegar os vampiros porque eles também são vizinhos das montanhas. Então se eu transformar eles em vassalos, eu já vou ter mais ajuda ainda para devastar o mundo depois. Então não esqueçam de dizer nos comentários se vocês querem que eu ajude o Archeon ou vocês querem que eu lute contra ele. Então eu vejo vocês na próxima parte da Gamper do Trogue. Clica no sininho para receber as notificações de quando subir vídeo. Dê joinha e tchau.